Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, centésimo, octogésimo nono episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o septuagésimo segundo falando sobre mediunidade comportamental. E hoje, dando continuidade nessa maravilhosa série falando sobre sonhos, hoje vídeo 4, hein gente? Isso aí! Eu começo perguntando a você, quantos de nós deitamos com um problema à noite? E aí, pela manhã, quando a gente acorda, a gente já tem a solução. Hã? Já parou isso pra você pensar? Isso já aconteceu contigo, né? Nós sabemos que tudo isso é fruto do trabalho do nosso espírito durante o sono. Já expliquei que o corpo físico é o único que descansa quando muito, quando a gente se permite a isso, não é verdade? Porque o espírito é assim, não para não, gente. Pode ter certeza. Repare que isso nem sempre tem nada a ver com religião. Olha aí, ó. Tá? Porque eu acho que isso é algo inerente, inclusive aqueles que não têm uma fé declarada, né? Mas por que o sono mediúnico, o sonho, né? Mediúnico, naqueles que não se declaram médiums? É uma coisa... Será que é um contrassenso? É não. Vamos explicar. A gente precisa entender que o sonho mediúnico é inerente a qualquer ser humano. Qualquer ser humano é médium. Todos são médiums, né? E é aquele, por ser um sonho mediúnico, que possui uma função explicativa, já que ali são revelados os contatos que o espírito teve com o astral durante o sono. O que a gente fala aqui nos nossos estudos? Mediunidade, todo mundo tem. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é que um sabe lidar com o fenômeno mediúnico e o outro não sabe. E aí, quando você tem isso no sonho mediúnico, se você é uma pessoa que nunca estudou mediunidade, você vai ter dificuldade de entender aquilo ali à luz do mandato mediúnico, veja bem. E aí vamos relembrar, já falamos nessa série, né? Quando a gente dorme, a gente se desdobra. Isso quer dizer o quê? Que o desdobramento sonambúlico ocorre a partir do momento do sono. Dormiu, desdobrou, tá bom? Então, o sono existe, principalmente o sono mediúnico, por quê? Porque existe a mediunidade, sendo você um médium ou não, né? Agora, é claro que aquele que conhece a mediunidade tem o privilégio de visualizar e receber ensinamentos, né? Determinações e até previsões, por que não dizer, das altas entidades celestiais. E eu relembro, que já falei isso nessa série, que isso acontece principalmente na terceira fase do sono, quando o espírito se desliga da matéria e atinge, assim, as altas camadas da espiritualidade, né? Que é quando o magnetismo sonambúlico, ou se você preferir, o sonambulismo, pode se revelar. E aí, eu pergunto para você que me assiste, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos mediúnicos? E se tem, como explicá-lo? Olha aí. Gente, o sonambulismo, vamos entender, é um estado de independência do espírito, tá? Mais completo até do que o sonho, do que no sonho, veja bem, quando ele adquire uma maior amplitude das suas faculdades. Vamos desdobrar esse assunto. E aí, nesse caso, a alma tem, então, alma porque é um espírito que está ainda encarnado, né? Está ligado lá, relembrando, gente, ligado ao cordão de prata que une o espírito ao corpo físico, tá? Então, a alma tem, então, percepções que não poderia dispor no sonho mediúnico, que é um estado de sonambulismo, veja bem, imperfeito, tá? No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, ele é sonâmbulo, ou seja, nada o perturba por causa do sonambulismo, tá? No sonambulismo, os órgãos materiais, eles se acham, assim, de certa forma, em estado de catalepsia, deixando de receber qualquer impressão exterior. E em tudo isso, o nosso sexto sentido, ou a mediunidade, se faz presente, tá? Então, na verdade, quem tem a mediunidade aflorada, mais ostensiva, consegue se recordar com mais facilidade das experiências que obteve durante o desdobramento espiritual. Muito bacana isso, né? Mas eu chamo a atenção de vocês, porque existem alguns aspectos que nos mostram um maior desenvolvimento das habilidades mediúnicas. Querem ver só? Vamos lá. Primeiro, quem tem, assim, um sono excessivo e incontrolável, né? Tudo isso devido à exaustão das atividades durante a projeção astral, né? É aquele momento que você está vendo tudo lá no sonho, né? Outra coisa, pessoas que têm pesadelos recorrentes, seja, desculpe, pelas experiências ruins ao longo da viagem astral, seja pela lembrança de eventos ruins de vidas passadas, né? Seja pela percepção da presença de espíritos durante o sono, isso também acontece, né? E outra coisa também que eu chamo a atenção, o hábito de falar dormindo pode se tratar da forma como o corpo se expressa em relação ao que está vivenciando espiritualmente naquele momento. Olha que coisa bacana. Tá? Você fala durante o sono? Então se liga nisso. E aí, agora a gente vai tratar outro tema bacana pra caramba sobre sonhos pra gente falar, tá? Isso é, vamos dizer assim, uma introdução ao que nós vamos falar no próximo vídeo, que é o último, sobre déjà vu, tá? Que são os sonhos premonitórios. Eu vou classificar esses sonhos, tá? E aí a gente já viu em outro vídeo dessa série, que sonhos premonitórios são aqueles cujos fatos vistos ou vivenciados durante o sono, eles se realizam no plano material e ocorrem normalmente de três formas diferentes e a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos lá ver? Primeira forma, quando durante o sono, o espírito estando assim desprendido do corpo físico, esse espírito participando da vida no plano espiritual, ele tem assim uma visão muito mais ampla das realidades e das leis que regem a vida e o universo. É um momento maravilhoso, gente. Não tenho dúvida disso que é um momento assim ímpar. E aí é nesse estado, né, ele pode assim com maior facilidade perceber a forma como se desenrolam determinados fatos de nossa vida, da vida dos outros e assim antever um desfecho assim, como é que eu posso chamar? Um desfecho lógico, né, para aquela situação que está ali acontecendo, né? E assim, gente, eu quero que vocês saibam que se dá boa parte das premonições nos sonhos. Mas também tem uma segunda forma de sonho premonitório, que é quando o espírito está no plano espiritual e ele recebe um ou mais espíritos evoluídos, olha aí, benfeitores espirituais, mentores espirituais, né, aí recebe deles o quê? Informações sobre fatos que ainda estão por ocorrer, né, e que ele, ao acordar, vai trazer na lembrança tais informações. Que bacana isso, né? Muito legal. E aí, eu quero lembrar que nesses dois primeiros tipos de experiências, quando a gente acorda, nós podemos ter, assim, na grande maioria das vezes, a impressão de termos vivido aquelas situações, o que não é verdadeiro. Ainda não é o déjà vu, hein, gente? Mas por que que não é verdadeiro, Luiz Fernando? Porque nós temos essa impressão em razão da linguagem que é utilizada para um espírito se comunicar com outro. Você sabe que linguagem é essa? Eu lembro que essa linguagem não é a palavra articulada e sonora emitido pelo aparelho fonador de um corpo físico, né, que os espíritos se comunicam. Não é assim. Eles se comunicam numa linguagem telepática, onde, o que que é telepatia, né? Ali se passa uma ideia formada ou imagens que se queira transmitir ao outro espírito. É a forma, na realidade, como o espírito se comunica com o outro. Entendeu, gente? Muito bacana, né? Finalmente, vamos para a terceira forma, que é a terceira maneira desse tipo de sonho, assim, premonitório, que, inclusive, é mais rara de acontecer, por se tratar, assim, de uma forma mais precisa, mais rica em detalhes, né? E que, às vezes, ela traz até precisão de datas, de horas, de locais. É quase um materialismo, né? São verdadeiras visões proféticas de fatos que vão acontecer, assim, num espaço de tempo. Imaginem que pode variar de algumas horas até vários séculos de antecedência, gente. Olha que loucura. Nesse tipo de sonho, o espírito daquele que sonha é transportado ao local, na hora exata no futuro, onde os fatos vão acontecer. E aí, esse espírito assiste o desenrolar das cenas absolutamente reais, que vão recordar, e eles vão se recordar dessas imagens, assim, como uma riqueza de detalhes incrível, quando despertarem ainda por muito tempo. E aí, meus irmãos? Conte pra mim, o que vocês estão achando? Estamos encerrando o quarto vídeo. Essa sequência maravilhosa falando sobre sonhos, essa série. Está compartilhando? Está escrevendo aqui embaixo? Escreve o que você está achando. Se inscreve no canal, manda pra quem você conhece, tá? Tudo isso porque nos próximos vídeos, o próximo vídeo, né, gente? É o último, o que vem agora, né? Sobre sonhos, entre outros assuntos, tchan, 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 vocês terão. Pergunta. Em algum momento da sua vida, você teve a sensação de que já viveu determinada situação em algum momento em particular? Ah! Eu acho que ele é, assim, aparentemente, sem explicação, extremamente repentido. Gente, queridos irmãos, vamos falar do déjà vu, é, que pode ocorrer quando nós conhecemos pessoas novas, visitamos locais, cidades que nós nunca estivemos antes. Tenho certeza que a maioria das pessoas já passaram por esse fenômeno. E eu conto com você nesse próximo vídeo, que é o último de cinco vídeos, falando sobre a questão dos sonhos e seus desdobramentos. Conto com você. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri